Salve, nova metrô, além do samba, mais uma vez presente, lindo demais. E não tem como não começar com homenagem a um dos maiores poetas da nossa música popular brasileira, o samba e do pagode, o mestre das composições. Eu tenho tanto pra te falar, não sei por onde eu vou começar, toda hora que eu te vejo, quase morro de desejo. Acho que é paixão, a timidez tentou me calar, mas dessa vez não posso guardar, não, 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 não. Toda hora eu te admiro, toda hora eu te respiro, acho que é paixão. Será que é amor? Parece muito mais, meu anjo, minha dor, minha canção de paz, a luz do seu olhar. Agora é o meu viver, não posso mais ficar, se você não deixar, não deixa o nosso desejo virar poeira. Um oceano de amor que não pode secar, minha paixão eu te jurei pra vida inteira, Oi, 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 Pode usar e abusar De amar Todo mundo pode usar e abusar De amar Eu te amei Com toda a força e o amor Fui muito além do meu querer Te dediquei A minha vida Eu busquei A felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou ao pino Tem saída Com você eu vivi O mais lindo sonho de amor Hoje vivo a chorar Meu universo Desamor E quem me vê assim Perdido sem saber de mim Sabe quando te amei Que o sonho não quis acordar Mas tenho que pisar No chão Ressuscitar minha emoção Tentar de novo ser feliz Me entregar como pede o coração Eu te amei Eu te amei Com toda a força e o amor Fui muito além do meu querer Te dediquei A minha vida Eu busquei A felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou ao fim Chegou ao fim Não tem saída Eu busquei A felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou ao fim Não tem saída Palmas, vamos bater palmas aqui E aí Zé? Posso falar palavrão? Pode, pode Puta que pariu mano Vai se lascar cara, que isso Canta demais Pata de urso né mano Pata de urso aqui, iniciando mais um barzinho da nova metrô E bombando a live Caramba, nunca tinha visto uma live assim Nos primeiros 5 minutos Tão bombando assim, velho Tá demais Barzinho da Nova Metrô, aqui no Além do Samba Com o Pata de Urso e daqui a pouco tem Fabiano Fubá Fabiano Fubá fez parte do Juventude Tá falando? É, Juventude SA, né? Que isso Lembra do Juventude SA, Juba? Com certeza, a gente toca uma música do Juventude Toca aí? A gente tá com o nosso repertório Então a gente vai fazer esse som Estamos aqui ao vivo Diretamente da Zona Sul de Porto Alegre Barzinho da Nova Metrô, no Além do Samba Duas sextas-feiras por mês, a gente tá aqui Estávamos semana passada com o Grupo das Ideias E hoje com o Banda Pata de Urso Lembrando que hoje, o pessoal que tá em casa Tá aqui perto da Zona Sul Vem pro Além do Samba Que tem Gabi Moura Gabi Monstro É isso, Zé? É isso aí, Gabi Moura vai estar aqui junto com a gente Além da Roda de Samba do Hads A Roda de Samba com mais de quatro vozes Cinco vozes Cinco vozes Primeiramente, mandando uma boa noite pra todo mundo que tá curtindo a gente E através do Facebook Dizendo que esse aqui é um projeto da Rádio Metrô Onde nós fazemos junto com o Além do Samba esse grande evento Sempre com o apoio da Respect Store O look do jeito que você procura Também tem a Opperman, gestão e consultoria condominal E também a Bamboo Que é a empresa que tem identidade visual pra sua empresa Tá sempre presente nos seus eventos Casamento Enterro da sogra Tudo que vocês possam querer É na Bamboo Pelo telefone 51980-413-278 É isso aí, Juliana Parabéns, rapaziada, do áudio A terceira mensagem foi elogiando o som A qualidade do som Do áudio aí Que tá todo mundo curtindo Dudu Braga Curtindo a gente Braga Logo, logo tem Braga aí, hein? É o Braga Julba, seja bem-vindo mais uma vez Mais uma vez É uma grande satisfação pra Bata de Ouro Curso, pra mim, especial, né? Que já acompanha há tanto tempo Várias vezes a gente já teve como conversar E a gente até achava que Lembra que eu conversei com o Julba Achou que tu era do Rio Mas quando eu conheci Tipo, é uma pessoa maravilhosa E a gente só tem a agradecer Por toda a moral E por tudo que tu fortalece Eu que agradeço, Julba, filé Agradecer ao Isaac Não sei onde o Isaac anda Agradecer Sempre que a gente fala em Pata de Urso O Isaac sempre se põe À disposição Aliás, já comecei a divulgar Isso eu vou falar ao vivo aqui Já comecei a divulgar A esquina sem ter falado com ele Porque ele disse Júnior, quero fazer a esquina Mas ele nem sabia o dia Aí já estão anunciando Com Pata de Urso E a Pata de Urso já vai estar Lá com a gente Na esquina dia 11 Que é a próxima esquina democrática Rapaziada, seja bem-vinda Julba, apresenta a turma aí pra gente Certo Então aqui Apesar de estar no meu lado esquerdo É o meu braço direito E mora no meu coração Flechagas No Tantan Salve Não vale nada Julinho Nosso cantor O nosso jovem aí Que entrou por último na banda Mas tem um talento incrível Soma demais na Bata de Urso Julinho O Dani O Danizinho também Androu agora Nosso caçula Meu bebê Aqui também Jonas Luiz Hoje está fazendo um free No Bandeiro Mas não joguem nenhuma Não joguem eu É É É o Hernandello Santos Pikachu Mais conhecido como Pikachu Nosso diretor musical E tudo que o pessoal vê Nos nossos shows aí É tudo ideia da cabeça Desse cara aqui Top Top Certo E aí filhé Apresenta o Eu né Quem Eu Ah tá Desculpa E na voz né Daniel Juba Pra quem não conhece o Daniel né Canta muito Canta muito Canta muito Eu só conheço ele como Juba Até aí né Botei pra rua esse guri Me botou mal Juba Passando o som Vi vocês fazendo uma do Samba Livre Que nem o Samba Livre toca Sai ela aí Sai Primeira composição do Lucas Morato Nunca tinha visto alguém Tocar essa música velho Música linda Demais Linda demais Ninguém se atreve né Vamos lá Mas é muito linda Ninguém se atreve Agora A bota de uns a gente A gente é abusado A gente não dá bola pra isso Alô aí Bertonello Santos Pikachu Vamos bagunçar mais uma então Desse aí Pessoal compartilhem Barzinho da Nova Metron No Além do Samba Pessoal que tá em casa Se arrume Vem pra cá Que hoje vai até as 6 da manhã Simbora Mandar um abraço Pra rapaziada do Além do Samba também Que fortalece sempre Um, dois, um, dois, três Ficar pra quê? Pra ver você se apaixonar Pra ver seu beijo não ser meu Prefiro me retirar Palavra de quem sofreu Não liga não É sempre assim meu coração Se envolve achando que é amor Dispara quando te vê Mas sempre guarda rancor Quando ele te vê Pensando em outro alguém Pouco apaixonado Começa a se queixar Mas se é pra te ver feliz Tá tudo bem Estou tão disposto a me sacrificar Deixe-me ir É só questão de tempo Isso vai passar Mas curta o seu momento Sem pensar em mim Meu bem, eu te prometo Que não vou chorar Deixe-me ir Já tem minha palavra Vou ficar em paz Me dê sua amizade Tá bom pra mim Talvez esteja errado Por querer demais Deixe-me ir Isso vai passar Mas curta o seu momento Sem pensar em mim Meu bem, eu te prometo Que não vou chorar Deixe-me ir Já tem minha palavra Vou ficar em paz Me dê sua amizade E tá bom pra mim Talvez esteja errado Por querer demais Deixe-me ir Deixe-me ir Ficar pra quê? Tá aí Vamos bater palmas Samba livre Samba livre Participação Do Péricles Primeiro CD Segundo CD Do Samba Livre Cara, que som, velho Deixava no repete Esse som aí Demais Muito legal E escorria No canto Sem querer assim, né Deitado assim Escorria Passava o nariz Ele até que sabe Umas coisinhas Às vezes eu desafio ele E ele me assim Ah, tu não sabe Ah, tu não sabe Aí eu abro a pastinha Pra ele assim Vou dizer pra vocês Já já vamos ler as mensagens Mas vou dizer pra vocês Que umas duas semanas atrás Alguém compartilhou Um vídeo de vocês Fazendo 15 minutos de belo Onde é que foi aquilo? Foi Esse vídeo foi em Canoas No Caracobiro Lá em Canoas Caramba, velho Muito som Desse maluco aqui 15 minutos de belo Só uma atrás da outra E carreira solo Tu nem gostou Top Top Zé, vamos pros recados aí Vamos que tá estourando Aqui tem muita gente Mandando mensagem aqui Diga o seu nome E a cidade de onde Você tá falando Mandar um abraço Pro Gilmar Que tá ligadinho com a gente Roger Silva Top demais A Marcia Scioli Gustavo Santos Ele Omar Silva Grupo fino Vocalista aí é show Tem mensagem pro vocal Cláudio Domingues Falou que daqui a pouco Tá aqui O Roger também vai encostar Tem o Roger Herêncio Tem o Dudu aí O Braga ligadinho com a gente Wagner Schreck Do Samba 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 Ligadinho com a gente Na programação Vivi Carmo Tem mensagem chegando De tudo quanto é lado Aqui tem o Luciano Gouveia Direto de São José dos Campos São Paulo Ligadinho aqui com a gente Vamos ver quem mais Eduardo Freitas Resenha bacana O pessoal tá curtindo E a Lidiane Diretamente do Belém Do Pará Ligadinho com a gente Na programação Marlon do Total Sintonia Ligadinho também Na programação Cara É muita gente Mandando mensagem Michelle Pereira Fubá representando São Paulo Que também daqui a pouco Vai tá aqui Vamos ver quem mais Aqui ó A Viviane É uma mensagem pra ti Eu não sei se tu vai gostar Desse apelido dela aqui O gordo canta Respeita os patas É isso aí De um tempo pra cá Depois que eu parei De lutar boxe Engordei Virei o gordo Tá aí cara O gordo canta É isso aí Tem gente aqui também De Campo Grande Mato Grosso Ligadinho com a gente O Rony Ferreira Falando que o Fabiano Aqui Ó o Rony de Saquarema Mandando mensagem Já o pessoal Tá aguardando O nosso cantor Fabiano Fubá A Kelly também Ligadinho aqui Da Zona Sul De Porto Alegre Falou que daqui a pouco Vai encostar Pâmela Salazar Leandro Soares Muita gente Ligadinho com a programação Muita gente 135 pessoas curtindo a gente Fora as pessoas que vão assistir depois Compartilhem Compartilhem Estamos só Iniciando mais esse programa Barzinho da Nova Metrô Lembrando Que daqui a pouco tem Gabi Moura aqui Com Roda de Samba Do Além do Samba Dia 5 de abril Tem Soul Black Diretamente de São Paulo Dia 1º de maio Tem Vou pro Sereno Na Casa do Gaúcho Grande evento Que a Que a Além do Samba Está divulgando Estou aqui com o ingresso Daqui a pouco a gente vai fazer um sorteio E dia 10 Tem Arlindinho Aqui onde a gente está agora Arlindinho Dois anos Do Além do Samba Arlindinho E banda Grande show também Grande show Rapaziada Queria que vocês falassem aí Um pouco de Dessa carreira Que Vou chutar aí Tem uns 2, 3 anos Eu acho que isso Tem mais? Tem mais Tem mais Queria que vocês falassem um pouco aí 4? 4 ou 5? Não, já fechou 5 5 anos Nossa, está passando rápido Hein, velho 5 anos Desde o começo Está eu, o Filé E o Jonas E o Jonas Isso quando era Começo, começo mesmo Começo, quando arrancou Quando a gente acreditou Num sonho De um grande amigo nosso E viramos banda dele Então a gente acreditou Se abraçou E a gente foi nessa estrada Por eventualidades Destino Cada um foi pro seu lado E a gente acabou se encontrando Depois, né Que cada um foi pro seu lado A gente se encontrou lá na frente E acabamos montando A Padra de Russo Como banda Como banda mesmo Como grupo, né? Sim E apesar dos pesares Foi a primeira música a sair Foi a primeira música a sair E isso agora em 2018? Do Gabrielzinho Composição do Gabrielzinho Top Grande compositor aqui do Sul Sai ela aí? Sai sim, com certeza Baita som Uma das músicas do Sul Mais pedidas na Raja ao Metrô Essa aí é aquela Que o cara pega Depois o cara escuta Vai escutando O Juba cantando Tu vai fazendo aquela Transmissão ao vivo Transmissão no Whatsapp ali Oi Sumida Tu manda pra 1500 pessoas, cara Que o cara começa a tremer Bem sim Quando escuta o Juba cantando E o pessoal quiser curtir o clipe E tá o filé A gente galã lá Isso Que que é Agora todo mundo fala Bábio, tu corta cabelo Tu toca E tu ainda tô Ah, vou pra avaliação agora Você tem que me respeitar Bábio, ali foi pressão da madrinha É Ganhei uns pontos Ganhou? E o lançamento dessa música Foi aqui Foi aqui Além do Samba Grande evento Foi, nem tinha ganhou A placa dos mil Aqui no Além do Samba Top, demais Vamos de som? Vambora Um, dois Um, dois, três, três Quando eu vi Que foi substituído Me senti Culpado por não ter voltado atrás Quando me vi arrependido Por brigar contigo Por não ser amigo Mas como castigo Você vai me ouvir Você vai me ouvir No rádio do carro Do seu namorado De verso em verso Vai lembrar de nós Do nada O seu celular Eu invado No fone de ouvido Dormir com a minha voz Sonhando comigo Um ser do lado Um ser do lado E todo domingo Vivendo com o sol Estão Aí o coração Lembra desesperado Que teve tudo Em suas mãos É Fugiu em minuto No lebrão Pra te mostrar A sensação Que tive Depois de perder Cantei por todos os lugares E todo mundo sabe E apesar dos pesares Ainda escrevo e canto pra você Lá, 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 lá Pra você Pra você Teu filho Aê, vamos bater palmas Apesar dos pesares, já no Youtube Autoral Baita som, apesar dos pesares Produção do Pirulito Pirulito, manda um abraço pro Pirulito Já já a gente vai estar falando mais aqui Da nova música que vai ter clipe E já já a gente vai estar falando Zé, por favor, me ajuda nos recados Muitas mensagens aqui É muita mensagem Queria mandar um abraço também, anteriormente Qualquer coisa, pessoal que tá vindo pra cá Mandar um abraço pro pessoal da AJ Securit Que faz aqui a segurança aqui do local Gente boa Estão por trás aí dos bastidores Então pode vir Acho que poucas vezes eu falo deles aqui, né, cara Mas se a gente fala pouco da segurança É porque o lugar tem muita segurança Então mandar um grande abraço pro pessoal aí Que fortalece muito o segmento E essa é uma das grandes empresas hoje Que o cara vai no Bambas Eles estão lá Vai no Imperadores, eles estão lá Vai no... Tá todo lugar, eles estão lá, cara É a segurança É a segurança, mano Não é qualquer coisa Depois a gente acerta aquele jabazinho Bacana Passelzinho Mandar um abraço pro Jonas Passelzinho Obrigado, hein, Lopes Roberto Almeida pedindo Pericles Tancredo Morelato Diretamente Não mandou da onde que é Bolinho Oligo Yasmin William Bonfim Samba de Raiz pedindo Tem o pessoal de Magé aqui William Bonfim É muita gente De Rio de Janeiro De Rio de Janeiro, cara Muita gente Várias partes Por isso que a gente botou na descrição aí Diretamente de Porto Alegre Porque compartilhamos pela página Pagodeando Que tem 2 milhões de pessoas curtidas Página Resinha do Samba Que tem 1 milhão e meio de curtidas E também... 2 milhões? Não Tem mais Tem mais Já tem Já assistiu mais E também tem a página RRD Que compartilhou a live Então tá indo pra todo o Brasil Todo mundo que curte aí São Cepé Gustavo curtindo a gente Obrigado De coração Isso se deve muito A qualidade também Da banda Que está com a gente hoje aqui Pra quem não conhece Tá chegando agora Grupo Pata de Urso Fubá Tá conhecendo hoje A rapaziada aqui Essa rapaziada aqui Tem 30, 40 shows por mês Exagerei? Exagerei? Ainda não chegamos lá Mas vamos chegar É a meta É a meta E se puder dá pra passar Cara, eu queria que vocês falassem agora Desse momento aí Da banda Pata de Urso Que... Cara É muita gente elogiando vocês o tempo todo Eu não vejo crítica de vocês Juro Por tudo que vocês quiserem Eu não vejo ninguém Falar mal Da banda Pata de Urso Eu queria que vocês falassem Desse Desse momento do grupo Cara, é um momento maravilhoso Sabe Tipo São nove meses Agora a gente vai fechar nove meses De... Do projeto mesmo Como banda E... Foi uma aceitação Assim que nem a gente esperava Tudo vem acontecendo muito rápido Rápido demais até Pra nossa cabeça A gente teve que se adequar Tipo Muito rápido E várias vezes Então Agir como camaleão mesmo Porque a gente Passou por várias estradas Em pouquíssimo tempo E a aceitação do público Com o carinho do público Deixa eu te fazer uma pergunta É... Essa ideia Não sei se é o Isaac Se é você Se é o Filé Não sei quem é De soltar uma música E depois de quatro meses Já vir com outra E com o clipe Quem é que tá por... Quem é que tá... É o grupo? Aí Filé É... É assim Às vezes Eles falam Que eu sou muito chato Nessas situações Mas assim ó Eu já venho já de um tempo Já na noite E eu vejo que falta alguma coisa E eu vejo às vezes as bandas Tocando Colocando só o dinheiro no bolso Não pensando na carreira E não investindo Às vezes penso assim Ah por que que uma banda Não vai lá pra cima Às vezes é falta de material Então daí a gente gravou Apesar dos pesares Gravamos o clipe Daí agora a gente Gravou A gente gravou agora Engole o Choro E daí A gente gravou duas vezes Engole o Choro Ninguém sabe disso aí A gente gravou duas vezes Engole o Choro E daí Se tornou uma proporção Muito grande Essa música Ah Em volta de tudo assim E daí eu fui lá e Vamos fazer um clipe de novo E daí o A gente tem os nossos parceiros lá Que é do A produtora do Gandolf Carai Isso que a gente trabalha Eles trabalham com nós aí Eles botaram mais uma pilha em mim E eu fui lá e coloquei Na cabeça dos guris E tamo assim Tamo indo Rodrigo Gandolf O irmão do Rodrigo Teve passagem pá Olha essa aqui Essa aqui eu acho que vocês não sabem Passagem pá Gospedagem Pra ir gravar um clipe Lá em Las Vegas E voltar Não lembro o nome do irmão Do Rodrigo Gandolf Edson Edson Ele brinca Brinca E é uma dupla sertaneja E ele que produziu o clipe Do Change Monteiro Meu conceito foi com o Gandolf também É um grande produtor aí De vídeo aí O Gandolf E musical também né Produtor musical também Essa nova música a gente produziu com ele também Ele que é arranjo Tudo com ele Tudo com ele Sai aí Sai sim Sai Vamos nessa Olha aí É a primeira vez eu acho hein Primeira vez Vamos fazer só um pedacinho dela Porque a gente já não tá muito habituada Não tá pá ainda Ela não tá paga Bora Gil Já faz um tempo Eu e você é um pedacinho do chão Você não soube esconder Você não soube esconder Eu e você é um pedacinho do chão 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 Esse cara é louco Dois vocals agora, hein? Dois vocals Eu quando ouvi Não é o Juba Não Não é o Juba E era pra ser só ele essa música É? Eu insisti pra ser só ele Queria que vocês vissem Como é que esse cara Gravou a música Não queria gravar Sério? Não queria gravar Falei, não vou gravar É pra voz dele É pra voz do Julinho E daí, tipo assim, ó Daí Era uma música Daí Não é porque ele entrou Mas os dois Eles modificaram totalmente a música Agora, escutando a música agora Essa nova versão Ficou totalmente diferente Composição de quem, Filé? Do Simon Do Grupo do Bola Caramba Simon do Grupo do Nem sabia que ele escrevia Simon Kowalski Caraca, velho Manda um abraço pro Simon Manda um abraço pro Simon Juba, tu parou de compor? Porque tu tava compondo direto também, né? Cara, eu dei uma parada, mas Foi ontem, eu acho Que eu escutei Aí eu tô parado em casa E aí eu, do nada Recebi um oi sumido Um oi sumido? Um oi sumido E aí começou a resenha E é aquela coisa do coração E da saudade Então, e acabei escrevendo uma música Então, e agora Pretendo continuar escrevendo, né? Vamos ver Tá, olha aí Zé, vamos pros recados aí Que tem muita mensagem aqui Eu quero mandar uma Conexão Maluca, né? Tá aí com a gente Vamos mandar um grande abraço Que é o aniversariante da semana Meu parceiro Julinho Que tava fazendo aniversário Fazendo 18 anos Mandar um grande beijo pro Julinho Lá da Conexão Maluca Dezoito anos Dezoito anos Julinho De noite E ele tem uma pergunta aqui Mas é uma pergunta meio capciosa Aqui pro Filé Qual é o Filé? Fumaram o Nego Foto? Não, não Ele tá trabalhando Trabalhando Ah, então tá Só mais tarde Mamãe falava Estuda, não? Estuda, viu? Se estudar Viu só O Nego Foto é o Lipe Barreto O pandeirista da banda Boa, Lipe Tá aí também a Tati Rosa Aqui mandando mensagem É a Tati do Rio É a Tati do Rio Como fala bem o Filé Chagas Diz ela aqui Tem o Pedro Pires Jonas, meu bruxo Toca muito Yasmin Pedindo pra cantar Falando sério Tem a Tati Rosa Diretamente no Rio de Janeiro Curtindo a gente E o Paulo Roberto Ferreira Parabéns Coroa Vou dar um abraço Só pro seu Paulo Pessoal, pouca gente sabe Aí que o cara vê que tá velho, né? Esse rapaz aqui, o Filé Eu conheço ele desde que ele era ranhento, cara Peguei ele no colo Diego, né? Sério? Sério, mano Na época que ele era Diego Era Diego, cara Era Diego Mas não, o Filé Não, o Filé Não, o Filé Não, meu, o Diego E aí eu vi esse cara Rebentando É dali do Cristal também, Filé? Não, não Ali do Morro Meu filho mora lá perto da casa dele É legal Mandar um abraço lá pro seu Paulo Lá pro pai dele Pra mãe Como é o nome da mãe? A Dilsa Dona Dilsa Lá mandar um grande abraço Pessoal lá da Realeza Que tá aí ligadinho com a gente Aí na programação Realeza deve ter sonado lá, né? Tá, tá Mandar um abraço pessoal Tudo lá Joyce Rodrigues Coisa linda Tem a Babi Marques Todo sucesso do mundo A Andreuza Aqui junto com a gente Planeta Quintão Tamo juntos O Maxwell Fagundes Aqui também junto com a gente Vamos ver quem mais A Paula A Paula Peixota Que mandou um oi sumido Tu viu Wellington Vieira Yasmin Soares O pessoal pedindo pra cantar aqui Pedindo música É, eu vou pedir um bloco pra eles aqui É, eu vou pedir Tem o pessoal aqui Mandar um alô pra Macaé Rio de Janeiro Ligadinho O Rô Franco Mandando Juba Tu é demais Melhor voz É isso Muito obrigado De coração mesmo Muitas mensagens Pessoal Demais Eu tô acompanhando aqui Pessoal que tá em casa Vem pro Além do Samba Tem aqui Grande entrevista com a banda Pata de Urso Daqui a pouco tem Fabiano Fubá Aqui com a gente também Na sequência Roda de Samba Do Além do Samba Digo e Companhia E na sequência Vai ter Gabi Moura Até as 6 horas da manhã Gabi sai daqui E vai direto pro aeroporto Volta pro Rio de Janeiro Então vai até as 6 da manhã Aqui hoje Rapaziada Vou pedir pra vocês um bloco aí Daquele que vocês gostam de fazer E depois eu vou te pedir Uma diferente aí Juba Pode deixar No último barzinho Juba deu aula aqui Cantando uma música pai Chegou até o Omi Chegou até o Itaguaí Que tá no fundo de quintal hoje Depois eu vou te pedir Uma especial A gente conversa até hoje É mesmo? Ele gravou agora Gravou o EP né Exato Pai, mãe, filho Isso aí Mais outras duas músicas E eu fui parabenizar ele A gente conversou A gente se fala até hoje Que legal Muito gente boa demais Isso aí Vamos de som Vamos fazer uma coisa diferente Depois eu vou fazer uma coisa pra Jota Que a Jota gosta demais Alô Jefferson, alô Xande E manda um abraço pro Xande Senão ele fica brabo Um, dois, um, dois, três Falando sério Falando sério Entre nós dois tinha que haver mais sentimento Não quero o seu amor Não quero o seu amor Por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender Falando sério É bem melhor você parar Com essas coisas De olhar pra mim De olhar pra mim Com olhos e promessas E depois sorrir Como quem nada quer Você bem sabe É que eu tenho cicatrizes Essa vida fez E tenho medo De fazer panos De tentar E sofrer De tentar E sofrer Outra vez Falando sério Eu não queria ter você Por um programa Eu não queria ter você Por um programa E apenas ter mais um Mais um Na sua cama Na sua cama Por uma noite apenas E nada mais Nada mais Falando sério Entre nós dois tinha que ter Mais sentimento Mais sentimento Eu quero o seu amor Por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender Pra me arrepender Diz o que posso falar Diz o que eu posso fazer Pra que a gente se entenda Assim não dá pra ficar É difícil viver Não sou nada, 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 nada Sem você Eu não consigo Nem ligo Pro que vão dizer E se a gente quiser se voltar Ninguém vai condenar nosso amor Ninguém pode julgar Sei que errei com você Mas não posso aceitar Nada de sofrer Chega de chorar Sei que errei com você Mas não posso aceitar Não posso aceitar Nada de sofrer Chega de chorar Sei que errei com você Me perdoar Sei que errei com você Mas não posso aceitar Nada de sofrer Chega de chorar Se errei com você Se errei com você Me perdoar Aí Aí Errei com você Aí, Zé Contigo O cara que tá fácil sentado, cara Com o diafragma recolhido Vai se lascar Que nem diz o Paulo Sarará, mano Caramba, cara É muito talento Não sai uma veia Não solta uma veia Na garganta do homem, cara Que gogó abençoado, cara Isso, mano Muito obrigado Deixa eu te dar uma ideia, Filé Uns dois anos atrás Teve um grupo que A gente via na noite E a gente não enxergava ele Na música que eles tinham E aí eles precisaram Fazer um projeto ao vivo Pra gente ver a cara do grupo Tô falando fina batucada Eu acho que o Bata de Urso Precisa de algo ao vivo Porque através do Apesar dos pesares E de engole o choro A gente não vê o real Bata de Urso Isso aqui que a gente Tá vendo hoje A gente precisa Ouvir em casa A gente precisa Olhar no Youtube Ouvir no Youtube Cara, é muito talento Não tô falando só do Juba Todo mundo É uma É um É um conjunto É uma mensagem também Aqui do Cavaco Homenageando o pessoal do Cavaco Todo mundo Sabe que é bom tu falar isso daí Porque eu tô lutando Há horas com o Rodrigo Lá com o Gandolf Porque o planejamento Nosso planejamento Era assim, ó Gravar Apesar dos pesares Do clipe Lançar um CD Ao vivo Lança, mané Entendeu? E depois lançar Outra música Daí ele pediu pra nós Lançar essa música agora E com o clipe Depois lançar Esse projeto aí Daí Acabou a gente brincando Fazendo aquele bloco do Belo Pedir pra gente gravar E eu fui lá E larguei no Youtube Só que tá assim, ó Todo mundo pedindo O áudio daquilo ali Sim, sim Então acho que aquilo ali Exato Não foi nem gravado da mesa Foi gravado diretamente do celular Cara, faz isso Porque esquece a autorização Não precisa disso Eu te falo numa parada já até Interna Porque a Volpo Sereno Gravou vários nada pra fazer Quando foi que entrou pra Sony agora Que entraram Entrou pretas, brancas e morenas No repertório Mas não conseguiram autorização Mas isso depois de fechar com gravadora Todos os nada pra fazer Não tem autorização Então grava, velho Juba, parabéns, Mané Muito obrigado Parabéns de coração É um talento demais, velho Demais Uma coisa que se vê pouco aí Cara, é gratificante demais Tipo Ouvir quem realmente Bebe o samba Bebe a música Fazer um comentário desse, sabe É gratificante E até emocionante, sabe É demais, Mané Demais mesmo Vamos pras mensagens aí Que vai completar o que eu tô falando aqui É, tô aqui O Rafael Dacinho falando Que brincam de tocar, cara Os meninos são muito bons mesmo A Rô Franco falando Brincar de cantar Quase se fala, né O pessoal tá louco É brincar de cantar Que se fala É brincar de cantar Credo Rô Franco Caramba Isso, cara O Júnior Anny aqui Tá maluco O Juba canta muito Monstro A Viviana Maninho falando Coloca no YouTube, Júnior Belo É o que eu tô falando Esse barzinho dos patas Manda um salve pra gravar Tá aí Tá aí A Gisele Duda Eu vou falar palavrão azar Tu é foda É, tá aí O Júnior Antônio Oliveira Canta muito O Julinho e a Juliana Do Conexão Maluca Sucesso, gente Mandar um grande abraço novamente Pro Julinho Que tava de aniversário Tudo de bom, meu irmão Muita paz Saúde e prosperidade pra ti Bota mais água no feijão Me convida pra lá Comer uma coisinha Lá na tua casa O Tiago Rodrigues A Elisângela Santos Tá por aí Tá ela Tá a Ellen Tá todo mundo aí Tá todo mundo aí A Letícia tá aí também A Letícia Ferruz Tá aí também E tá o esposo da Ellen Ali também Esqueci o nome O Lucas 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 Silva Quase Então tá Paula Salazar Paulo Corrêa Casquinha Minha Entendeu? Tô aprendendo com o Maurício Casquinha Minha Casquinha Minha Casquinha Minha Casquinha Minha Casquinha Minha Casquinha Minha Rocha Salve Salve aqui Pé de Meia Do Cavaco Grupo Novos Tempos Da Zona Leste de São Paulo Ligadinho também com a gente Vamos ver quem mais aqui O Rafael Silva Que pegada, cara Yasmin Soares Respeita esse homem Minha prima Minha prima Yasmin É Fã do Juba Já te falei Beijão Yasmin Beijão Esses dias ela falou com o meu O Adelson diretamente do Rio de Janeiro Ligado E muita mensagem, né, cara Tá aí Rapaziada Eu queria pedir pra vocês agora Um som E já chamar O Fubá Pra fazer Que já tá dando nossa hora aqui Correto Fazer um som E chamar Eu queria que o Fubá chegasse E a gente puxasse A do Juventude S.A. Que eu acho que eu sei qual é É essa aí mesmo É essa aí mesmo É um hino, né Estão contigo aí Estão contigo aí Fubá Tocar um som Já vem pra cá Com a gente Contigo, Juba Simbora Vou fazer uma música Que eu prometi pra mim mesmo Que toda vez que eu viesse no barzinho Eu ia cantar Porque é uma música muito importante pra mim Então vou fazer de novo E esse lugar também é muito importante pra mim Agradecer o novo metrô de coração Um, dois, um, dois, três, quatro O comentário lá em casa é você Minha infância foi olhando pro portão Se alguém chamava eu achava que ia te ver O tempo não fez apagar minha vontade De te abraçar, de olhar os olhos e dizer De te ouvir dizer que também tem saudades Você fez falta na escola, na bola Na hora que eu precisava de um sermão Só que agora de frente contigo eu confesso Não mando na minha emoção Prazer Tenho seu nome igual o Júnior no final Ensaiei tanto o que eu ia te dizer Só que agora eu tô nervoso Isso é normal Pai Fiz aqui seu filho já com 23 E esse aqui no colo que completa um mês É teu lenço, nossa continuação Pai Quero viver e fazer o que a gente não fez Teu abraço é o melhor fim pra essa canção O comentário lá em casa é você Minha infância foi olhando pro portão Se alguém chamava eu achava que era você O tempo não fez apagar minha vontade De abraçar, de olhar os olhos e dizer De ouvir dizer que também tem saudades Você fez falta na escola, na bola Na hora que eu precisava de um sermão Só que agora de frente contigo eu confesso Não mando na minha emoção Prazer Tenho seu nome igual o Júnior no final Ensaiei tanto o que eu ia te dizer Só que agora eu tô nervoso Isso é normal Pai Fiz aqui seu filho já com 23 E esse aqui no colo que completa um mês É teu lenço, nossa continuação Pai Pai Quero viver e fazer o que a gente não fez Pai Fiz aqui seu filho já com 23 Fiz aqui seu filho já com 23 E esse aqui no colo que completa um mês É teu neto, nossa continuação Pai, quero um dinheiro e fazer o que a gente não fez O teu abraço é o melhor fim pra essa canção O comentário lá em casa é você Daniel de Souza da Silva Júnior Que isso! Pai, grande sucesso de Júnior Itaguaí Que hoje faz parte do grupo Fundos de Quintal Eu fiquei sabendo que essa música vai ser gravada também Pelo Fundos de Quintal Mandar um abraço pro Tomazine Que tava ao vivo e tava me ligando aqui Empresário do Fundos de Quintal Zé, vamos pros recados aí? Fubá, chega mais Enquanto o Zé lê os recados aqui pra gente Vou mandar um grande beijo pro meu sobrinho Que tá ligadinho aí Mandar um beijo pro Tomaz Que tá lá junto com o Maurício Lá o Maurício que todo mundo conhece Tá amarrado e não? Maurício Fernandes Tá aí, cara Tá aí ligadinho com a gente Mandar um abraço pro Maurício Mandar um abraço pro meu sobrinho Mandar um abraço pro Luiz Marques Que já tá esperando agora chegar o Fubá aí junto com a gente Edmilson A Ana Quequés junto com a gente Paulo Corrêa Dali Juba Música linda Ailton Justino Ana Paula Rosa Vamos ver quem mais aqui O Fael Rodrigues Bauru 100% Gaspa Estamos de olho Ligadinho com a gente A Kelly Ribeiro Já estamos aqui na escura de... Na escuta Ela e a Luanda Lima Curtindo aí a programação O Paulo Corrêa Credo Arrepiam Tá aí ligadinho com a gente Vamos ver quem mais O Eriton Vieira Rafael da Silva Viviana Maninho Alô Junior Belo Falou tudo Abraço rapaziada Vamos ver quem mais aqui Fabrício Chagas Chaleira junto com a gente Mandando abraço aqui pro Juba Rafael Silva E muita gente Mandando mensagem Chaleirinha Salve salve Meu mano Jonas de Niver Parabéns Ana Quequeco Leu essa aí Também É aí pai Diego Chagas Posso mandar um abraço aqui Rapidinho Pra... Senão eu vou apanhar quando chegar em casa Da minha mãe Minha irmã Que eu não botei foto dela Hoje dia das mulheres Que eu falei pra ela Não vou te mandar um abraço Pra minhas filhas Que devem estar escutando agora Com certeza Aí as minhas Pra minha noiva Tamara Que daqui a pouco eu tô chegando em casa E a comida tem que tá pronta Tem show hoje ou Fleto? Tem, tem Hoje a gente toca no Teresapos Tênis Clube Ah legal Legal Tá aí Ô Juba Vamos fazer ela? Vamos sim Nossa senhora Eu tinha Noventa e Noventa e nove Tinha treze anos Eu tinha treze anos Não se sente velho Tá fubá Eu tinha treze anos Vamos de som? Vamos Vamos Chega chegando Chega chegando Posso chegar? Como vocês falaram Eu vou esclarecer aqui Eu toquei na banda Do Juventude Não fiz parte do grupo Fiquei lá um ano Vou cantar Algumas canções Dois pedacinhos De algumas canções Das que eu mais gostava lá Dá um dó maior Dó Ré tá muito alto Vem realizar Esse sonho lindo Que eu tenho contigo Não tente mudar O nosso destino Só tem um caminho É um sacrifício Estarmos distantes Não sermos amantes Amantes, amigos É mais que um motivo Do nosso querer Se você me ama Se você me ama Eu amo você É um sacrifício Estarmos distantes Não sermos amantes Amantes, amigos É mais que um motivo Pro nosso querer Se você me ama Eu amo você Sem você Não dá pra viver Eu quero você Salve Juventude S.A. Salve Neguinho Somente pra mim Somente pra mim Não me deixe assim A te desejar Querendo te amar Som menor Outra música do Juventude Que fez grande sucesso Na época que eu tava lá Não, não dá mais não Não é direito Que você me fez O que eu construí Só para dois Não foi pra dividir Por três Não, tem jeito não Eu nunca vi Da mãe ingratidão E essa dor Não fiz por merecer Dar a mão Receber Apenas traição Não, não dá mais não Os seus desejos Foi além do meu perdão Você me volta Você me volta com a consideração Você me deixa sem ter outra opção Não, não Não, não tem jeito não Você feriu meu sentimento Sem razão E me trocou por uma simples ilusão Foi demais pro meu coração Foi demais pro meu coração Eu vou, eu vou sofrer Vou chorar Vou chorar Mas vou voltar Por cima Quanto a você Mas fica Sempre a real Seguindo a sua rima Eu vou, eu vou sofrer Eu vou, eu vou sofrer Eu vou, eu vou sofrer Daqui a pouco Aqui no Além do Samba Tem Gabi Moura E roda de samba Do Além do Samba Rapaziada já tá chegando aí E já tem, né Já tem bastante gente chegando aí na casa O pessoal do Rats também tá chegando aí devagarinho Já tem o pessoal aí Já da roda de samba Aquele pessoalzinho Conhece ali o O Topodigio Topodigio É, tá aí Aquele ali já foi pata Estava topo Foi pata também? Claro que ele ali Foi, foi sim Foi sim Vocês não tão vendo Mas tem o supla aí do Rats Que tá aí, já chegou aí também Tá aí na Ana O supla Então vamos lá Então tem o Edmilson Costa junto com a gente Oi Diego Manda um abraço para a Aline Chagas Aline Os parentes de Viamão Viu? Beijão, prima Luiz Marques aqui junto com a gente A Ana mandando mensagem aqui Lindos A Andréa Calegares Sucesso Paulo Corrêa Muito legal Edmilson Tá aí juntinho com a gente Luiz Marques Mandando Grupo Pata de Urso Gostei Do nome comercial Aí ó O pessoal gostou do nome comercial Meus amor A Paula Costa Que tá sempre aqui também Aqui no Tá sempre aqui junto com a gente A Ana Queque É o Maurício Fernandes Muita gente ligadinha Aqui na programação Aqui com a gente Tá aí Fabiano Se apresenta pra gente aí Conta um pouco da tua história Pra quem não conhece Fabiano Fubá Músico Cantor Compositor Violonista Instrumento que eu gosto muito Aprendi a tocar violão Autodidata Depois que eu fui estudar Já toquei em São Paulo Na banda do Juventude Na banda do Almirzinho Trabalhos aleatórios Com o Reinaldo Com o Mário Sérgio Antes de nos deixar Composições aí No DVD do Rodrigo F.E.R. No projeto Legal Tem bastante história aí Pra contar Top Sai a história de amor Que eu achei que ia sair aí Não sai? História de amor? Sai E foi assim Essa? Bora Canta aí Eita Juventude S.A. Juventude S.A. E foi assim Que tudo aconteceu Com um simples olhar Num olhar discreto Querendo citar Já foi me chamando de amor Dizendo pra todos Que agora eu sou Seu namorado Eu sou seu novo namorado Com muito prazer Apaixonado por você Seu namorado Eu sou seu novo namorado Com muito prazer Apaixonado por você E foi assim Que também tudo terminou Eu não percebi Que você nem sequer notou E a gente quase não se via Parecia até que não se conhecia O que era lindo Ficou triste E hoje apenas amizade existe Tudo acabado O nosso amor está acabado Foi bom enquanto durou Foi bom enquanto existia amor Tudo acabado O nosso amor está acabado O nosso amor está acabado Foi bom enquanto durou Foi bom enquanto existia amor E foi assim Que tudo aconteceu E foi assim que tudo aconteceu Não sei se olhar Com o olhar discreto Querendo citar Já foi me chamando de amor Dizendo pra todos Que agora eu sou Seu namorado Seu namorado Eu sou seu novo namorado Com muito prazer Apaixonado por você Seu namorado Eu sou seu novo namorado Com muito prazer Com muito prazer Apaixonado por você Seu namorado Eu sou seu novo namorado Com muito prazer Apaixonado por você Tá aí Cara, é muito tempo, hein? Sem tocar Faz tempo Canção, canção Essa chegou aqui As outras duas eu não conhecia O pessoal conhecia as outras duas É que teve o Juventude do Pagode Que depois virou Juventude SA, né? É, isso mesmo E aí, mas aqui em Porto Alegre Eu conheço a história de amor E ao pé da letra também Que foram dois sucessos aqui Entendi Na nova fase do Juventude, né? Quando mudou pra Juventude SA Foi onde eles tiveram A maior expressão Biravaí Produção de Biravaí Chegou a nível Brasil Programa da Xuxa e tudo mais Demais Mas em São Paulo Tem no mínimo Quinze músicas do Juventude Quinze sucessos Que você canta Top Todo mundo Conhece assim De chorar até Que legal É o Luciano Era Luciano Bolão Virou Luciano Sabá Luciano Sabá Mandou um abraço pro Luciano Sabá Perdi o WhatsApp dele Conversava com ele direto Tava com a gente hoje Na live ali também Tava? Tava Que legal Vocalista do Juventude SA Zé, vamos pras mensagens aqui Mandar um abraço pra todos Que estão compartilhando Lembrando daqui a pouco Vamos fazer o sorteio hoje aqui Ô Juba, me ajuda depois aqui Simba Fazer um sorteio aqui O pessoal que tá com a gente Vou pro Sereno Dia do Trabalhador O pessoal que tá aqui Com a gente aqui ó Vou fazer uma brincadeira Vai chegar no Sarará aqui Mas antes vamos ler os recados Depois eu passo aqui Como vai funcionar Ingresso pra curtir Vou pro Sereno Lá na casa do Gaúcho Dia 1º de maio Dia do Trabalhador Beleza? E o copo também Pode dar, Sarará Pode dar de CD Pode dar o que tu quiser aí Pode dar tudo o que tu quiser aí Que barbaridade Ué? É a sexta-feira, Senei Que barbaridade É a sexta-feira? Que chuva? Que barbaridade Vou começar a parar de andar Com o Junior Bela Que ele não era assim, cara O Sarará Existe o Sarará Que nem na esquina Existe o Sarará Até as 18h E o Sarará Depois das 22h Aqui é até acabar a live É uma pessoa Depois é outra Foi estar pronta Mandar um abraço Mandar um abraço pro Carlos Daniel Pro Almira Amaral Ligadinho José Silvestre aqui Falou que isso aqui é o clássico O clássico do pagode A Luana Santos O Luiz Marques aqui Junto com a gente Falando que essa música Foi grande sucesso lá no Rio de Janeiro O Leco Paixão Mandando top O Edvânio Junto com a Eduarda Aqui ligadinho com a gente A Juliana Silveira O Vinícius Dolente Vamos ver quem mais aqui A Ana A Ana tá junto com a gente aqui A Ana Keketone Tá ligadinha junto com a gente O Eron Maia Mandando abraços E Domingão A galera vai estar lá Na Samba House Mandar um abraço lá pro Eron Da Samba House Agora que eu fui ver quem é Mandar um grande abraço pra ele aí Particeraço Já tocaram lá, Pata? Vamos tá no domingo agora? É, tá no domingo Olha aí, ó Domingo só é isso Samba House Mandar um grande abraço pro Eron No domingo em Alvorada E... É muita mensagem chegando Mas eu acho que é melhor a gente ir de música O pessoal tá pedindo música direto, né? Vamos fazer o seguinte então O pessoal que tá aqui com a gente Quiser ir no Vope Sereno Só chegar no Sarará E falar o nome da música Que a turma vai cantar aí contigo, Zê Agora, quem vai ser ruim ou bom aqui É o Juba Eu vou dificultar, hein? Eu vou dificultar Sim... Então vamos Fazer coisa que eu gosto Só chegar no Sarará e dizer o nome da música É a música que eu gosto Vou cantar as coisas que eu gosto Tem que falar o nome certinho Nome da música Pode ser do amor Caralho Venha se perder Esse mar de dor Essa paixão Vai calar nossa voz E ilumine um pouco O meu interior Pra que talvez de longe Eu possa perceber Que ainda resta uma chance no amor Talvez do doce gosto do prazer Tão precisando entender Por que os nossos beijos Não encontram carinhos Por que nossa paixão Vive só de sorriso Por que o nosso mundo Hoje já tão vazio Hoje já tão vazio É pura solidão Tão precisando entender Por que os nossos beijos Não encontram carinhos Não encontram carinhos Não encontram carinhos Por que nossa paixão Vive só de sorriso Por que o nosso mundo Hoje já tão vazio É pura solidão É pura solidão Esse amor É pura solidão E sozinha Cê salva quem gosta mesmo É pura solidão Eu tô precisando entender Porque os nossos beijos Não encontram carinho Porque nossa paixão Vive só de sorriso Porque o nosso mundo Hoje já tão vazio É pura solidão Vamos continuar falando de sorriso Simbora Esse mesmo disco aí A maior Fazenda da melhor qualidade Nosso amor Parece o Hoje é o vento dos areais Pareço Campanhar No mar de sonhos real Quem sente mais Em nos braços do sol Nossos medos e receios Se resume em paz E sacia mel Temos muito mais Se refletirmos o do céu Quando fazemos amor Chora Chora O desejo e a procura Consorre a fofoscura De uma límpida mistura De amor De amor De amor Nos põe o pé na boca E soa natural E soa natural Fortalece o ensino de brigar Temos avião O avião final Sentimos Então valeu 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 Santa luzinha Luz do dia Cario Me fez ver E a vida com muito mais amor Abandonado e apaixonado Malvoado, quase morro afogado Nesse bênção mais de amor O santo da folia foi quem me repetiu O santo remédio pra quem tem o desamor E a madrugada iluará, iluminada A mais nova, doce, amada Que o meu coração ganhou No fundo dos seus olhos brudem O amor não tem valor para você São coisas que não dá pra enxergar E cego de amar Com a luz do meu olhar Tanto querer Viver e sofrer E desde a mais Sem dizer sofrer assim Não tem poder Quero sorrir E ver a paz brilhar outra vez Santa luz e a luz no dia Que aula Que aula, mané Que aula Tá aí, Sarará, fala o seu fiasquinho aí Lembrando também que teve o Lucas Antes do Sarará fazer o fiasquinho O Lucas foi o cara que ganhou hoje uma camiseta junto com o Fabiano Ganhou a vinda dele aqui pro... Pro Olímpio Samba E tinha um presente Parece que o Fabiano Fubá vai dar pra ele um carro Dar Vox Mais uma camiseta Um esquema assim, tá ali Daqui a pouco vai vir aqui também Pra poder pegar com o Fabiano Fubá Boa noite Vamos lá, né? Uma das três ou é essa? É, as três ou uma? Uma das três, pode ser uma das três O pessoal que chegou agora aí É valendo o ingresso pra curtir Vô pro Sereno Dia do Trabalhador Feriado Lá na Casa do Gaúcho Grande evento Além do Samba que tá produzindo esse evento Vai ter Vô pro Sereno de tarde, hein? É, de vereado A parada não é de noite É, a parada A gente tá anunciando aí na Rádio do Metrô Fique ligado aí que tem vários ingressos Tem mais de 30 ingressos pra gente sortear lá também Beijo, né? Um copo bonito da Metrô Mais dois cederes maravilhosos Da Metrô Qual é a música, Elisângela Santos? Pura solidão Isso Aê! Aí, parabéns Canção Demais Até a Juba Juba, deixa eu falar Eu converso direto com o Anderson Corrêa Que é o produtor do Belo lá, produtor musical E eu falo pra ele essas paradas Pô, meu Por que tu não coloca Santa Luzia no repertório? Por que tu não coloca pura solidão? Porque o Belo não canta essas músicas E a outra que tu cantou Ventos Areais E ele falou Júnior, eu tentei Deve falar uma coisa aqui pra quem curte Ele falou Eu tentei Mas o Belo canta E o pessoal não vem Ele só me olha com uma cara E eu já sei que eu vou tomar esporro Porque ele começa a cantar as músicas E o pessoal não vem cantar Porque quem gosta é músico Santa Luzia, quem gosta é músico Porque lá em 96 não tocava na rádio Ventos Areais Que eu tocava na rádio na época Enfim Então essas músicas Que a gente Ventos Areais Pura solidão, velho Tem um áudio do Belo Com o Péricles Cantando Pura solidão Lá na música boa Que é demais É uma aula Pra quem gosta é aula Mas Nos shows O pessoal não vem Então Eu queria até falar isso Que eu converso com ele no Whatsapp E falo Meu, bota aí Até a outra lá Missão de Paz Missão de Paz Que tá nesse Ventos Areais Entre outras, né, velho Mas aí o cara encontra Pessoas que Gostam também É uma resenha Sem fim, né Sem fim Encontrei GG da Angola também Em 2013 Foi quando ele me mostrou Música Pai Mostrou não Eu mostrei pra ele, né Falei que eu sabia A gente tocou Tem até um vídeo No meu Facebook E, cara Foi uma resenha Lá na Santa Agostinha A gente ficou a madrugada Toda fazendo Soweto Fazendo Exalta Fazendo Top, mano Só canção Só lá do B Sabe Das músicas assim E É show demais É muito bom isso, cara É muito demais Uma coisa que eu Fiquei impressionado aqui Foi a hora que eu tava ali Eu até vim filmar Que ele tava cantando Uma música aqui Do Pedindo Bis Falando sério Não, a outra Errei com você Eu até filmei Mandei pra eles Que eu sou amigo Do Ricardinho Sou amigo do Leite Moça Falei Mano, eu tô aqui no Sul Olha o que que os meninos Tão cantando aqui Parabéns Porque Você acha que não chega Às vezes Alô, cadê o Nico? Jean, tem que trazer O Ricardinho aqui, pô E o Ricardinho tá solo E o Ricardinho tá solo Tem vários sucessos Do Pedindo Bis aqui, pô Demais O Ricardinho é Meu parceiro Um cantor assim Excepcional Tem que trazer aqui Tem que trazer Curte ele também, né Muita música boa Nada pra fazer Nada pra chorar Nossa É bonito Você canta isso aí? Demais Pode fazer? Claro, pô Eu tinha um pagode De segunda-feira Chamava Quintal do Samba Inclusive o Vinícius Dolente Que tá na live aí Era ele que cantava Essa canção E pegava fogo assim Na hora que vinha Essa canção Alô, Ricardinho Alô, Vinícius Dolente Salve, Vindinho do Bis Alô, São Paulo Alô, Quintal do Samba Alô, Silvio Nada pra fazer Nada pra chorar Nada pra esconder Nada pra mudar Só prazer Meu amor, eu te quero Deixa acontecer Deixa eu me embolar Vai escurecer Pode madrugar Só prazer Meu amor, leva a sério E se eu adormecer Pode me acordar Você sabe bem Como despertar Meu calor Meu calor Meu calor E se alguém bater Vou telefonar Nada de atender Vai incomodar Nosso amor Nosso amor Nosso amor Nunca mais Nunca mais Eu não mais Eu não mais Meu amor Nada pra dar Nada pra você Demais Fabiano, tem que levar essa rapaziada pra tocar lá, pô Sim, rapaziada boa Demais, né? Parabéns Nível A É legal assim, tipo, eu que sou envolvido com música Pelo menos uns 20 anos Fiquei parado de tocar Uma época que voltei a tocar Em 2016 E ver essa rapaziada Com tanta qualidade Demais, cara O menino do cavaco sabe tocar o cavaco O menino do violão sabe tocar o violão O menino que canta sabe cantar E isso é Muito bom Pra música, pra nova geração Rapaziada, eu falo nova geração Porque eu não sou tão novo assim Então eu peguei o primórdio Do samba E parabéns, rapaziada Muito obrigado, de coração mesmo E é bom porque conhece essas coisas Na verdade, né? A verdade é essa, faz bem o que se toca hoje E lembra Bebeu a água lá da cachoeira A real é essa Hoje da torneira é fácil No Youtube, nem tudo Antes era só o tape deck Era só a fita É isso mesmo Tá aí Barzinho da Nova Metrô Aqui no Além do Samba Duas sextas-feiras por mês A gente tá fazendo esse projeto de entrevista Com grupos locais E artistas nacionais Hoje, Fabiano Fubá Vindo diretamente de São Paulo Teve Gabi Moura É que a gente tá invadindo já o horário da roda de samba aqui Então tá, vamos lá Então tem o Luiz aqui Mandando o pagode redondinho Que sexta maravilhosa Com pata de urso Fabiano Fubá A Shelly Nobre Show, Fabiano Fubá Ela é geniosa Essa música é pedrada, cara Tá aqui na programação E teve gente, Júnior Só pra te entender O pessoal ouvintes nosso Aqui de Porto Alegre Que foi hoje lá na Rádio Metrô Pra conhecer o Fabiano Fubá Além de mim Legal, cara Tinha gente lá Porque a música é boa demais Manda abraço pra Ana Lúcia da Silva Ligadinho com a gente São de parabéns A Célia Gregório Muito bem Show de bola Porto Alegre Ligadinho com a gente O Nelson Júnior Vamos ver quem mais O César Tabelião Aqui junto com a gente O Gilberto Anjos Eu quero ceder Eu quero ceder Trás, Fubá Pode deixar que eu vou mandar Tá aí Anderson Guimarães Junto com a gente aí Falando que tocam demais Gilberto Anjos De Osasco SP Ligadinho com a gente Na programação O Lipe Barreto Tá aí ligadinho também Com a gente André Luiz Alexandre Roque Rô Franco E o pessoal Vindo depois ali Naquela sequência De sueta ali Falando ali Pura solidão Demais Tempo bom Que não volta mais Rafael O senhor ficou aqui Lembrando, cara Rafael mandando aqui CD Ventos dos Areais 1996 Grupo Soeto Boa E muita mensagem Filé Te perguntar aí Só a parada do clipe Pra gente finalizar aqui Vai sair o clipe Como é que vai ser Vai sair o clipe A gente teve um imprevisto Agora na A gente ia gravar agora Há umas semanas atrás Tive um imprevisto A gente decidiu Passar pra uma outra situação E agora Domingo Vai ser gravado O novo videoclipe Aberto ao público Vai ser fechado Estúdio Show Vai ser fechado E dia 19 Vai ser o lançamento Do clipe Tá aí Aí Cugando É outra coisa Se precisar Tem o dia de fazer E o dia de lançar Se precisar De figurante Tô aí Pra aqueles negócios De beijo lá Aquelas coisinhas lá Eu gosto Tá aí Deixa eu passar aqui A agenda É Dia 5 De abril Pessoal que tá aqui na casa Dia 5 de abril Sou black Aqui no Além do Samba Sou black Rapaziada lá de São Paulo Sou black Sou black Rapaziada fez uns vídeos aí no Youtube Viralizou Cantou muito Cantou muito Dia 1º tem voo pro Sereno Na casa do Gaúcho E dia 10 De maio Aniversário de 2 anos Do Além do Samba Com Arlindinho e Banda Arlindinho e Banda Aqui no Além do Samba Vai ser o fervo Esse projeto Demais Esse projeto aqui Fubá Toda sexta-feira Ferve Enche Antes tinha uma parede ali Que fechava Como eles já sabem Que vai bom Tá lá a parede lá Empilhada lá Como eles já sabem É só a reda agora aqui E o pessoal já se espalha Porque é um fervo Show de bola Foi muito bom encontrar a Gabi aqui Até conversei um pouquinho com ela É verdade O Fubá fez a Gabi lá em São Paulo Tinha uma casa noturna lá Projeto lá Tocamos juntos até Inclusive na nossa rada de samba Fubá Sai Ela é geniosa Aqui pra gente O pessoal curtir E eu vou finalizando essa live Eu queria agradecer a todos Que compartilharam Juba Filé Tudo A turma Agradecer de coração E as redes sociais Tem que passar as redes Isso aí Pada de Urso Oficial No Instagram No Youtube No Facebook No Twitter também E lá no Youtube Nosso canal no Youtube Pada de Urso Oficial E falando também Domingo agora A gravação do nosso clipe Queria convidar Dino Orbello Toda a rapaziada Pra ir lá também Participar do nosso videoclipe Porque como eu falei no começo Aqui Vocês são realmente Importantes pra nós E não é da boca pra fora não Então a gente queria vocês Presentes nesse videoclipe Sei que a agenda de vocês É apertada Mas se puderem Se passam presente Dia 10 Dia 10 Queria mandar também Um grande abraço A minha amiga Cantora Natália Alves Lá do Rio de Janeiro Não sei se vocês conhecem Se não conhecem Pode procurar no Youtube Que vocês vão se espantar Uma cantora Espetacular Minha amiga Forte abraço Natália Fabinho César Da Banda Raça Negra Que é meu produtor musical Legal Hoje em dia E a rapaziada de São Paulo Toda que tá na live Fortaleceu E a nova metrô Que Jean de São Paulo Tu é lá Fubá? Sou da Zona Oeste Carapicuíba Carapicuíba Agradecer o Jean Nicolas Fábio Toda a turma Agradecer de verdade O projeto Mais um projeto Terceiro Terceiro Acho que é o quarto É o quarto Já que a gente tá aqui Quarto Sambatier Da de 10 O início foi Nova Estima Sambatier É o quarto É o quarto E vamos Duas vezes por mês A gente tá aqui E vamos além Vamos além Então tá aí Agradecer a todos Que compartilharam Barzinho da Nova Metrô Vai ficando por aqui Música de trabalho Fabiano Fubá Toca lá na programação Da Nova Metrô Agradecer A Natália Alves Tá aí Tá aí na live Agradecer a todos Que estão compartilhando Grande programa aqui Posso até falar Que cara É um dos melhores Barzinhos Que a gente já fez Até hoje Um dos melhores Barzinhos Parabéns de verdade Parabéns de verdade Muito obrigado Tamo junto Su Espero voltar Com certeza Júlio Belo Foi um prazer te conhecer Tu é doido Tamo junto A gente tem um contato Já faz tempo E aí Tamo aí Vamos de música Vamos de som Bate o partido alto aí Ela é geniosa Fabiano Fubá e Luizinho Tenor Ela bate o bolão Faz de balançar Eu chego até tremer Você Lá vai aceitar Nada, nada É puro prazer Eu vou me arriscar Uma ideia eu vou dar Não sei se vai rolar Ela é geniosa Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem ser meu bem Querer Deixe Vem cá Eu vou mostrar pra você Que eu tenho aqui pra te oferecer Vem cá Vem cá Vem cá Vem ser meu bem Querer Deixe Eu vou ter minha dor Tô cima Eu vou mostrar pra você Que eu tenho aqui pra te oferecer Chega de guardião Vai ter nosso olhar Que provoca meus dedos E retira meu ar Não dá Porque eu preciso demais de você Com minha escala Não sei se vai rolar Mas no beijo eu vou dar Nessa boca gostosa Que história eu vou ter pra contar Vem cá, meu... Bate na palma da mão Vem cá, vencer, meu bem Querer, deixa eu me aproximar Eu vou mostrar pra você Que eu tenho aqui pra te oferecer Vem cá, meu bem Vem cá, vencer, meu bem Querer, deixa eu me aproximar Eu vou mostrar pra você Que eu tenho aqui pra te oferecer Sempre em sua chegada Já mando um olhar para me iluminar Tá fazendo um tipo difícil Mas louca pra se entregar O balanço do quadril Me fala o som do lalaia-lalaia Chega mais perto de mim Eu vou te mostrar Vou ensinar o refrão Vem cá, neném Bate na palma da mão Vem cá, vencer, meu bem Querer, deixa eu me aproximar Eu vou mostrar pra você o que eu tenho aqui pra ti Vem cá neném, vem cá vencer meu bem Querer, deixa eu me aproximar Eu vou mostrar pra você o que eu tenho aqui pra ti Vem cá neném, vem cá vencer meu bem Querer, deixa eu me aproximar Eu vou mostrar pra você, bate na palma da mão Vem cá neném, vem cá vencer meu bem Querer, deixa eu me aproximar Eu vou mostrar pra você o que eu tenho aqui pra ti oferecer Ela bate o bolão Alô, Pata de Urso! Alô, Nova Metrô! Alô, Porto Alegre! Tamo junto! Espero voltar mais vezes daqui Tá aí, finalizando mais um barzinho da Nova Metrô Que isso, hein? Que isso! Pata de Urso e Fabiano Fubá Lembrando que dia 15 e 16 a Rádio da Metrô vai estar diretamente do Porto Seco Fazendo a cobertura do Carnaval de Porto Alegre A semana que vem, dia 15 e 16 E dia 17, entrevista às 15 horas com Balacubaco E às 16 horas com o grupo Pixote Misericórdia Beleza? Vamos finalizando por aqui Vem pro Além do Samba que vai ter Gabi Moura Gabi Moura e roda de samba do Além do Samba